Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da falha do Lula em conseguir frear a CPMI do dia 8 de janeiro. Como vocês sabem, o governo Lula não quer a CPMI do dia 8 de janeiro por vários motivos. Primeiro, porque isso pode respingar no governo, afinal ele era responsável pela segurança, então no mínimo omissão houve ali. Segundo, porque isso vai ocupar o espaço da mídia, o espaço do próprio congresso, então no final das contas vai ter menos oportunidade de passar as matérias que possam interessar o governo. Então o Lula não quer a CPMI. E a gente já avisou que ele estava até oferecendo grana, mas aparentemente oferecer grana não está funcionando. Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por várias pessoas, pega no meu L balança e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a gente viu que o Lula estava oferecendo 60 milhões de emendas para parlamentares que tirassem o nome da CPI. Na verdade, foi muito mais do que isso. O Lula falou que, olha só, quem ficar na CPI não vai receber emenda, e a gente vai dar um jeito de proibir não sei o que lá, e vai segurar a coisa, e vamos bater, vamos bater. E isso não funcionou. Não funcionou, eu vou explicar para vocês porque não funcionou. O fato é, eles só conseguiram tirar três nomes da CPI. É aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que alguns deputados acabem aceitando se vender? Pode ser que tenha alguns que se vendam. Mas a verdade é, o que mudou da época que o Lula governou, lá em 2002, caramba, isso faz 20 anos já, para agora, foi justamente isso. Os eleitores brasileiros estão mais politizados, estão mais interessados. Então, deputado que começar a votar com o governo vai ficar manchado e não se reelege mais. Aí, 60 milhões, meu amigo, não vale nada isso no final das contas. Olha aqui, está aqui a ficha da CPMI do dia 8 de janeiro, com todo mundo que assinou aqui e as pessoas que tiraram. Então, o deputado Chiquinho Brasão, do União do Rio de Janeiro, retirou a assinatura dele. Então, você aqui do Rio que votou no Chiquinho Brasão, se você votou esperando questão ideológica, saiba que não vai ter essa questão ideológica. Esse cara é um vendido para o Lula. Veja, nem todo mundo vota de maneira ideológica. Tem muita gente que vota porque o cara é amigo, o cara é da área ali, da região ali, acha que vai trazer benefício e coisa e tal. Esse pessoal se vende muito fácil. O que eu estou dizendo é, hoje em dia tem muito mais do que isso, né? E vendeu barato ele, tá? Outra aqui, ó, Pastor Gil, do PL do Maranhão. E Célio Silveira, do MDB de Goiás. Então, esses três foram os três que aceitaram a oferta do Lula de 60 milhões aí em emendas para votar com o governo, né? E os outros não aceitaram por quê? Porque eles são todos eles impressionantemente éticos e não aceitam dinheiro? Não, não é isso. É o que eu falo para vocês. É puramente uma decisão básica de cada um deles. Primeira coisa, eles sabem que o Lula ainda vai precisar de muito voto daqui para frente até o final do ano. Vai ter mais muito voto. Então, eles podem se dar o luxo de virar para o Lula e encarecer o valor dele. O que esses três idiotas aqui não perceberam é que eles se venderam barato. Ou seja, o resto do pessoal olhou para isso e falou, hum, quer saber o negócio? Tudo bem, o Lula vai brigar comigo agora? Tá, então eu posso esperar uns seis meses para poder cobrar dele, né? E aí, o que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, vai ter a votação da reforma da Previdência ou da reforma tributária ou reforma não sei o que lá. E sabe o que o Lula vai ter que fazer? Vai ter que ir atrás chorando, atrás de cada um desses aqui pedindo voto também, porque senão não aprova. Então, no final das contas, esses aqui são os espertos. Não tiraram o nome da assinatura justamente para poder cobrar do Lula mais caro ainda da próxima vez, entendeu? E o Lula não vai ter alternativa. Além disso, você tem outro efeito também, que é aquele efeito de que, como eu falei, o eleitor hoje em dia mudou. O eleitor está diferente. Eu concordo que muita gente, muita gente foi eleita sem ter nenhuma ligação com o eleitor, nenhuma ligação ideológica com o eleitor. Mas o número de pessoas, de deputados que foram eleitos vendo esse lado ideológico cresceu sim. Então, isso entra na conta também. São esses dois fatores que fazem com que, nesse momento, o Lula não vai conseguir nada. O pessoal quer subir o preço? Foi natural. Já que virou balcão de negócio, todo balcão de negócio se negocia, né? O idiota é quem aceita e sai rapidinho na parada, aceita trocado de 60 milhões. Quando começar a chegar em 60 bilhões, aí o pessoal começa a mudar de ideia, já começa a ver como é que faz para votar a favor do Lula. Entendeu? O Lula não tem alternativa. Ele vai ter que fazer o que ele... O preço que os deputados cobrarem, ele vai ter que pagar. Como que ele vai fazer isso, eu não sei. Mas que ele vai ter, ele vai ter, né? E, como explica o William Wack, é que, sem conseguir governar com uma frente ampla, o Lula está ajudando o Bolsonaro, né? O que ele fala é que é justamente isso. Ele diz aqui que o Lula recebeu dois presentes em janeiro, né? Insurreição bolsonarista lá do dia 8 de janeiro. E o escândalo das joias das Arábias. Eu vou combinar, esse escândalo das joias não está com nada. Você não tem nada ali, né? Mas, enfim. Ele poderia ter usado isso como um grande presente contra Bolsonaro. Poderia destruir totalmente Bolsonaro. Mas, o que está acontecendo, o que o pessoal está percebendo, é que não está fazendo diferença nenhuma. As pessoas simplesmente não se importam com a opinião da televisão, como se importavam no passado. Está todo mundo ignorando isso daí. Ele diz aqui que a coisa que as pesquisas chamam de calcificação. Ou seja, as duas metades que saíram das urnas em 2022 continuam mais ou menos iguais, com o mesmo teor de polarização, e minimizam, ignoram ou absorvem qualquer fato negativo dentro da própria corrente. E não, não é questão de absorver ou ignorar fato negativo. É que esse fato foi um fato criado. Um fato que não tem nada ali, não tem absolutamente nada nessa questão das joias. Eles inventaram essa coisa toda do nada. Então, não tem muito o que ignorar, porque realmente não aconteceu nada ali, né? E agora o pessoal fala assim, não porque o pessoal está perdoando muito, sem rodeios, do lado certo. Olha, a verdade é a seguinte. Mesmo você olhando para esse lado, sim. E o primeiro que perdoou foi o povo brasileiro, quando votou no Lula. O Lula é um corrupto condenado, com amplas evidências de corrupção, com um triplex comprado com corrupção, com um sítio comprado com corrupção, tudo provado em processo, aprovado por vários juízes, julgado por vários juízes. O povo vai lá e vota nesse cara. Qual o recado que eles estão dizendo? Esquece esse negócio de corrupção. Não tem nada, não tem problema nenhum isso daí, né? E não é à toa que o Lula está se sentindo muito à vontade de oferecer 60 milhões para parlamentares e coisa e tal. E esse tipo de coisa, porque, afinal das contas, o povo já disse que pode, já disse que está tudo ok. Fazer o quê, né? E daí ele está falando que o Lula está com muita dificuldade no parlamento, na montagem da base dele no parlamento. Por quê? Ele criou essa frente ampla e coisa e tal, com um monte de gente e coisa e tal, mas essa frente ampla, quando você soma o número dela, ela é desse tamaninho. E o pior, como ele diz aqui, no executivo ele entregou um monte de ministério para um monte de partido para tentar atrair o máximo de gente e coisa e tal, mas, na verdade, os grandes ministérios, os principais ministérios, ficaram todos com o PT. O PT está com fome. O PT precisa de muita boquinha para mamar. E aí os outros partidos ficam meio que naquela. O PMDB já deu recado, dizendo que não vai votar automaticamente com o Lula. O União Brasil já falou que não vai votar automaticamente com o Lula. E o Arthur Lira já mandou a real, a gente falou no vídeo de ontem, dizendo que, olha só, o Lula não tem voto para passar em nada. Não tem como passar nada nesse momento, nem matéria de maioria simples. Então, ele está falando aqui que está preocupado a coisa. Lógico, o William Wack é lulista, né? Imprensa tradicional, o cara gosta do Lula. Aí ele está dizendo aqui que estão querendo cobrar agora as nomeações em outros ministérios, que estão fazendo negociação de segundo escalão para tentar ampliar a coisa no Congresso. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Não vai ser barato para o Lula, não. E como o PT já está grande para caramba, ele não consegue aumentar mais o tamanho da máquina. E, no final, o William Wack tem um diagnóstico que eu acho correto aqui. Ele diz aqui que o Lula demonstra pressa e angústia em exibir o mais rápido possível resultados positivos na economia. Sua evidente ansiedade traduz-se em sentir-se cercado. Mas tem uma razão objetiva. Não é só o bolsonarismo, a extrema-direita e coisa e tal que querem o fracasso de Lula 3. É que tem uma enorme parcela das pessoas que precisam ser convencidas que o atual governo seria capaz até de governar. A verdade é essa. Está todo mundo olhando para o governo Lula. O governo Lula começou tão errado, começou tão antigo, começou uma forma tão ultrapassada de fazer política no Brasil, que as pessoas, mesmo os políticos lá de Brasília, estão olhando para esse governo e estão falando isso não vai dar certo não. E aí o que acontece? As pessoas não querem se associar ao fracasso. Se isso vai naufragar, se esse governo vai dar errado, se a economia vai para o saco, eu não quero estar com o meu nome associado a isso aí porque isso vai acabar piorando. Ah, mas o Lula prometeu 60 milhões de reais e não sei o que lá. Para esse pessoal, meu amigo, é uma conta fácil de fazer. Isso pode sair um prejuízo muito maior do que 60 milhões mais para frente. Ele fala aqui, se continuar sendo PT, Lula vai devolver aos adversários o presente político. Vai. Ele vai continuar sendo PT. O Lula não tem como mudar. O Lula é o Lula. É essa coisa mesmo que já deveria ter sido colocada num museu há muito tempo. Jamais deveriam ter cogitado sequer permitir que esse cara concorresse à presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.